Desiludido não, as coisas são como são, só me resta trabalhar diariamente e as coisas vão acontecer naturalmente, é fazer o meu trabalho, ajudar a equipa o máximo possível e a equipa também tem estado de coesa, é normal, mas pronto, resta-me continuar a trabalhar, estou aqui para ajudar a equipa e é isso que vou continuar a fazer. Eu acho que a equipa tentado bem, houve ali um ou outro momento que podíamos ter tido outro resultado, especialmente no Porto, sofremos um golo no último minuto, aqui com o Sporting também nos últimos minutos finais, tivemos dois jogos fora que poderíamos ter arrancado pontos, que foi o Famalicão e o Moreirense, de resto a equipa em casa tem estado bem, tem tido boas prestações, mas isto é uma continuidade, tivemos a subida da 2ª Liga para a 1ª Liga, isto é um processo, a equipa tentada a evoluir, que é isso que interessa, a equipa tentada a trabalhar bem e é continuar assim que para a frente certamente vamos ganhar aquela coesão e a regularidade que queremos. Em primeiro lugar, temos a ambição de passar esta eliminatória, que é o mais importante, mas também temos que ter noção que todos vemos equipas supostamente de escalões superiores a serem eliminadas por equipas de escalões inferiores, temos de encarar este jogo com ambição, mas também com humildade, porque as coisas podem se tornar difíceis, mas queremos ganhar, com certeza. Tchau, tchau.